Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui, já se inscreve, deixa o like. Aqui eu falo muito de fotografia de estúdio, fotografia de criança, de como que a gente pode ter cenários lindos, cenários incríveis, deixando um pouquinho, investindo, é sabendo utilizar, né, reutilizar as coisas, que é o que importa hoje em dia. Bom, vim aqui dar uma dica pra vocês, de uma coisa que eu comprei há pouquíssimo tempo, eu sempre vi assim nas fotos de alguns fotógrafos, eu nunca tinha utilizado. Comprei, amei, eu não daria essa dica pra vocês, vocês sabem, se não fosse muito bom, porque tem umas coisas que eu compro, eu acabo descartando porque não é bom. É o que, gente? Fio de fada. Eu tô apaixonada, vocês têm noção, eu comprei no Mercado Livre, não comprei de nenhum fornecedor em especial, comprei no Mercado Livre, eu comprei dois de três metros, eu paguei R$15,00 em cada um. Eu comprei dois desses de três metros, um eu deixei aqui na minha mão pra vocês verem e olha o efeito, que lindo que ele dá. Gente, eu tô muito apaixonada, eu já acabei de fazer o ensaio e ficou perfeito, perfeito. Esse daqui que eu tô utilizando, ele vai três pilhas, esse, né, ele é de pilha, a gente desliga aqui, e o efeito, ele tem uma luz bem forte, eu gostei bastante, vou mostrar aqui pra vocês. Só uma coisa que eu reparei, ele é um... como se fosse um aramezinho mesmo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é como se fosse um arame. E a pontinha, vocês têm que tomar cuidado, principalmente na hora de enrolar, pra não estourar as bichinhas. E na hora de guardar também, porque ele é bem delicado, pelo que eu tô vendo aqui. Então, tem que ter bastante cuidado ao guardar, porque depois que enrola, já era. E eu vi alguns grupos de fotógrafos falando que compraram de 10 metros e tal, e o que acontece? Depois que isso aqui enrosca tudo, pra tirar, gente, terrível, eu comprei esse de 3 metros e já deu pra perceber isso. Então, o que eu recomendo pra vocês? Que é bastante compra de metragem pequena. Por exemplo, eu comprei 2 de 3 metros. Pretendo comprar mais 2 pra encher mais ainda. Então, eu ia comprar inicialmente um de 10 metros. Aí, eu entrei em grupo de fotógrafos, eu vi vários falando que perdeu, assim, porque rolou tudo, é muito grande e tal. Foi aí que eu tive a ideia de comprar um menorzinho e ele super me atendeu. Ó o tamanho dele aqui. Então, gente, essa é a dica de hoje. Quem não comprou com medo até agora, pode comprar sem medo, porque fica lindo. Ele tem uma luz bem forte, apesar da luz ser extremamente pequena. Olha o tamanho, ó. Mas na hora que você encaixa nas bexigas, olha isso, gente. Ah, não vejo a hora de usar também outras coisas pra cenário. Fazer foto minha, ó. Um estilo Gilmar, ó. Chique. Então, foi esse, gente. Quem gostou, se inscreve. Vocês usam também? Põe aqui nos comentários quem já usa, quem não usa, quem gostou, quem não gostou, tá bom? Beijo. Até a próxima.